Agora, a gente vai precisar ser corajosa, porque a gente vai fazer um exame de sangue. Coragem, tá, Manoela? Manoela Rocha. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Família Rocha Vlogs. E nesse amanhecer cinza aqui, a gente começa a nossa rotina com vocês. Então, já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal pra gente chegar a 100 mil inscritos. E compartilha também, galera, o vídeo. São exatamente seis e meia da manhã. E eu estou ajeitando aqui as crianças pra ir pra escola. As crianças não, Lucas, porque hoje a Mano não vai pra escola, porque ela vai fazer exame de sangue, galera. O papai tá aqui, foi lá no carro pegar a mochila. Bom dia! Bom dia, papai. E assim amanhece a nossa casa, galera. Cheio de tênis pagados, né? Ah, baguncinha boa! Ah, baguncinha de toda manhã, né? Então agora eu vou preparar aqui o café da manhã do Lucas, pra ele levar pra escola. E depois eu vou acordar a Manozinha, que tá dormindo, tadinha. Um som bem pesado. E vou ajeitar a alazinha pra levar pra fazer o exame de sonho. E eu que vim aqui acordar a Mano, mas ela já tava acordada. Bom dia! Bom dia, Mano! Tudo bem? Dormiu bem? Foi? Galera, a Mano dorme no quartinho dela, mas sempre de madrugada vem uns passinhos assim, eu escutando, e ela aparece aqui do nada, sabe? Na nossa cama. Então a gente já deixa um espacinho reservado pra ela. E ela gosta de sentir o colinho da mamãe. Não é, filha? Vamos escovar o dente? Deixa eu ver se esse dente tá sujo. Nossa, tá sujo! Vamos limpar esse nariz, escovar esse dente. Tá bom? Não! Sim! Vamos mostrar pro pessoal que você sabe escovar o dente, que você aprendeu. Vamos lá? Goitoda, mamãe! Bom, galera, tudo pronto por aqui, mas eu perdi a Mano. Não sei aonde ela tá. Ela desceu antes de mim. Ela está escondida. E eu não tô conseguindo encontrá-la. Mano! Mano! Cadê você, filha? Mano! É, gente, eu perdi mesmo a Mano. Não é possível. Ela não tá aqui embaixo, não. Mano! Será que ela tá no banheiro? Vamos ver. Ai, acho que ela tá lá em cima. Eu tô procurando à toa aqui embaixo. Não tá no banheiro. Thiago! Mano tá aí em cima, amor? Ah, ela tá lá em cima. Então eu estava enganada. Ela não tá se escondendo de mim. É porque ela tem essa mania de ficar se escondendo, né? Hein, filha? Oi, filha! Você tá descendo, meu amor? Ô, Biscica! Cadê a borboleta? Vai me dar ela! Borboleta! Ô, não! Consegui pegar a borboleta! Desce, filha! Luz da passarela, lá vem Manoela! Luz na passarela, lá vem Manoela! E ela não sabe o que vai acontecer agora. Alguns momentos depois... Bom, gente, a Manoela acabou de descobrir que ela veio fazer exame. Aí tá aqui um choramingando um pouquinho. Dá uma peninha, mas é necessário, né? A gente precisa ver se tá tudo bem com ela. O último exame que nós fizemos, ela tava com uma falta de uma vitamina. E aí a gente deu o remedinho à vitamina que a pediatra passou. E agora a gente tá voltando pra ver se tá tudo normal. E aí, Mano? Olha, agora a gente vai precisar ser corajosa, porque a gente vai fazer um exame de sangue. Tá bom? Mas é preciso, meu amorzinho. Isso é rapidinho. É rapidinho, você não vai nem sentir. E o papai super-herói vai entrar junto com você, tá bom? Não dói, não. Deixa a mãe dar peixinha. Coragem, tá, Mano? Manoela rocha. Olha lá, Mano. Mano foi muito corajosa, gente. Muito bem, Mano, corajosa. A Mano foi muito, 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 muito corajosa. Viu? Pronto, já passou. Foi bem rapidinho. Agora a gente vai tomar café da manhã, né? Café da manhã, Manoela. Você quer dar noninho? Dar noninho. Dar noninho. Quer dar noninho. Vamos lá, então. Então tá, vamos providenciar o dar noninho pra Manoela. Chegamos na casa da vovó. A Manozinha, olha, olha o bracinho dela, gente. Gente, a Mano foi muito corajosa. Olha aqui, Mano. Tem um jacaré e tem mais do que aqui? Um macaco e um peixe. Um macaco, um peixe. Então agora a mamãe, como prometido, vai te dar um danoninho, tá bom? Porque você foi muito corajosa. Então a Manozinha vai ficar aqui na casa da vovó um pouquinho, porque a mamãe e o papai vão pra academia. Né, papai? Isso aí, vamos fazer um pãozinho sem sozinho, né? Pra academia, mas antes de estar... Comendo um pãozinho. Comendo um pãozinho pra ficar fortinho. Comendo de barriga vazia. Verdade. Comendo de barriga vazia. Então vamos, gente, porque não é fácil manter a saúde mental e a saúde do corpo também. Então tem que malhar. Acabamos de chegar da academia. E aí eu comprei algumas coisinhas, porque sempre quando a gente vai pra academia, a gente volta com disposição pra fazer dieta, né? Então a gente passou ali, comprou moranguinho, bem vermelhinho. Comprou também rúcula. Comprou também esses legumezinhos aqui, ó, pra fazer uma sopinha que eu gosto bastante. Água de coco que eu já bebi. Comprei alface, uva, goiaba, maçã, milho e banana. Isso aqui, isso aqui. Isso aí é pra quê? Nem vi você comprando isso aí. Não pode. Ah, já sei, gente. Porque a gente vai gravar um vídeo hoje pro outro canal Família Rocha. Do carro do cachorro quente. Aí você vê. A pessoa vai pra academia. Hoje é time personal, tá? E aí você lá quase bota os bofos pra fora na academia e chega. Tem que gravar um vídeo em que você come um cachorro quente. É muito difícil, né? Essa vida é muito difícil, hein? Tá boa, né? Então vamos agora se ajeitar porque tá quase na hora de buscar as crianças na escola. E é uma loucura, gente, essa rotina. Galera, eu tô aqui agora preparando aqui uma jantinha. Na verdade, um lanchezinho, né? Tô fazendo aqui uma omelete pra mim e pro Thiago. O Lucas tá comendo aqui, ó, papá dele, arroz e jantando. É, o Lucas tá jantando. Já pulamos aqui pra janta. Já passou alguns momentos do dia. E, Lucas, como é que tá essa janta aí? Tá gostado? Tá bom. Tá boa? Tá bem desanimado. Tá com sono? Tá com sono. Pulou o dia inteiro. É, pulou, correu. A Manuela já jantou, né? A Manuela já jantou. E a mamãe aqui, ó. E aí, essa omelete é bem simples, mas ela é bem gostosinha. É o ovo com cebola e azeitoninha e manjericão. Você gosta, filho, de cebola? Eu gosto de cebola e azeitona. Eu? Eu gosto. Escreve aí. Escreve? Eu não gosto. Acho que só os adultos que gostam, né, Lucas? Eu não gosto. E por que eu tô fazendo essa jantinha? Olha, aqui o manjericão. Eu fiz uma consulta com a nutricionista, então eu entrei de dieta pra emagrecer. Eita, maravilha. E aí? Porque hoje ia ter chocolate. Tadinha da mamãe. Porque a dieta que a nutricionista me passou, galera, foi uma dieta bem tranquila. Uma dieta que, com tudo que eu já como, né? Só tirou algumas coisinhas, né? Tipo, Nutella. Nutella, filho. Não pode mais comer Nutella, sua mãe, filho. Não pode, gente. Não. Não pode. Não. Tá proibido. Galera, a câmera descarregou, então eu vou retomar o que eu estava falando, né? Que até eu me perdi, mas eu vou tentar lembrar. O que eu estava falando? Nós estávamos falando sobre Nutella, que tá proibido Nutella. Acabou. Nutella. É, não é que... O não prejudica muito na dieta, porque eu não posso também ser muito radical. Senão, se eu sair da dieta, eu vou sair com tudo, né? Eu vou comer tudo que eu vier pela frente. Então, ela deixou eu comer uma torradinha com Nutella, né? Um diazinho, no final de semana. Uma torradinha só. E também, ela preparou uma receita pra mim muito boa de lanches, que eu gosto muito de lanche, né? Então, ela colocou o Rap 10, colocou o pão integral com hambúrguer feito, né? Em casa mesmo. E assim, eu super gostei. Tomara que eu consiga, né? Afinal, eu ganhei 10 quilos com a pandemia. E agora, eu vou tentar tirar esses quilos todos de mim. E eu não tava fazendo nada pra isso, né? Eu tava comendo, na moral, assim. Então, ó. Agora, eu vou fritar aqui a omeletezinha. Eu botei no queijinho, tá? Ela não deixou eu botar o queijinho, não. Mas como tem aqui na geladeira, e hoje é o primeiro dia de dieta, né? Então, tem que ir aos poucos. Eu coloquei. E aqui, eu botei no limãozinho, eu vou botar sal. Eu posso levar o potinho de... Olha, Luca. O potinho que ele quer levar. A sobremesa. Essa é a sobremesa das crianças aqui, ó. Eu adoro morango e uva. Vou pegar. Ó, a Luca vai pegar o moranguinho com a uvinha. E a mamãe aqui também comprou várias frutas, ó. Maçã, banana. Pra seguir na dieta, não é isso? É importante, porque o que tava pegando, e eu não consegui emagrecer, eram os beliscos, né? Porque entre o café da manhã e o almoço, eu beliscava biscoito de chocolate. E entre o almoço e o lanche da tarde, eu beliscava também alguma coisa de chocolate, biscoito das crianças. Eu ia pra merenda das crianças, galera. E eu atacava a merenda das crianças. Que isso! Você nem sabia disso. Eu nem sabia disso. Olha, altas revelações. É porque eu vou botar de 10 em 10. Ah, de 10 em 10? Nossa, Lucas. Deixa um pouquinho depois pra mim, tá, Lucas? Também quero, hein? Mamãe também quer, hein? Não, mas precisa comer fruta, né, gente? É, eu e o papai também. Porque senão eu vou lá pro biscoito de chocolate dele. E olha quem apareceu aqui, a Manuela. Ela tá comendo morango. Tá gostoso o morango, tá? Mas o morango tá bom. O morango tá bom? Olha, ela bota os potinhos ali, ó. Ah, sobrou ali, ó. Três uvas ainda, hein? Ela gosta muito de morango. Olha a sujeira também que o Lucas deixou aqui na mesa. Mamãe, dá pra ser morango. Ah, a Manuela quer mais morango. Que bonitinha. Se você ganhar morango, você vai ficar feliz? Vou. Ela merece, né, mamãe? Ela merece morango, porque ela tirou sangue direitinho no vídeo de hoje. É verdade. Né? Vamos cortar o moranguinho. Olha, mais moranguinho pra Manoel. Tá bom? Mais morango. Manoela falou, eu quero muito, eu quero muito. Muito morango. Eu quero cortar tudo bem. Ó, tá bom. Em excesso também não faz bem, né? Tudo em excesso faz mal, né, galera? Vamos lá. Manoela com moranguinho. Vai lá, Mano. Morango. Tchau. E esse que ficou pronto, a omelete da dona Rafaela, mais conhecida como Mamãe Rocha. E aí, alfacezinho, com omeletezinho, só o queijo que não podia, né? É. Mas tá valendo. É, mas põe só duas patiazinhas, hein, só. É, mas tem um prato aí só? E o pra mim? É. Porque o mamãe depois come. Nossa. Eu vou comer, você pode ir pra dormir. Pra não dar tempo depois. Só amanhã agora, né? Só amanhã. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. E compartilhe também o nosso vídeo. Beijo. E até o próximo vídeo. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho